Eu vejo todo ano o evento, fiquei extremamente feliz de ter sido convidada e tudo funcionando perfeitamente, então estão de parabéns. Eu estou com uma expectativa muito boa, principalmente porque não é todo dia que eu tenho o privilégio de falar para uma audiência qualificada de homens líderes sobre a questão da igualdade de gênero. Então, eu sempre digo, os homens são os nossos maiores aliados. Então, poder falar com eles, influenciá-los, trazer contexto, trazer dados é muito importante para a gente avançar nessa conversa.